Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar Me levas pelo fogo, corando todo o meu ser Eu confio em ti, eu confio em ti Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim Creio que tu és a vida, eu creio que não há outro igual a ti Jesus, eu preciso de ti Não há outro igual a ti Nada é impossível para ti Nada é impossível Nada é impossível para ti Tens o meu mundo em tuas mãos Nada é impossível Nada é impossível para ti Tens o meu mundo em tuas mãos Creio que tu és a cura Creio que tu és a vida, eu creio que não há outro igual a ti Jesus, eu preciso de ti Não há outro igual a ti Jesus, eu preciso de ti En tuas mãos